Meu nome é Zanini de Zanini, tenho 43 anos, sou formado na PUC-Rio, em desenho industrial. Essa relação com o mundo da criação, da criatividade, vem desde muito cedo, principalmente pelo lado do meu pai, José Zanini Caldas, arquiteto, autodidata, designer, que tinha um ateliê, que tinha as obras, os canteiros de obras, havia as casas crescendo, as maquetes sendo feitas, os móveis sendo esculpidos. Todo esse leque de aula, vamos dizer assim, culminou no interesse por esse universo, por essa criação e, mais especificamente, para o lado do mobiliário. Ver as peças do meu pai nascendo de uma forma mágica, eram pedaços de raízes que viravam mesas, viravam bancos, viravam esculturas e esse processo era um processo que eu acompanhava ele todo. O Sérgio Rodrigues era um amigo do meu pai e eu tive também essa grande oportunidade de, no primeiro contato profissional, foi essa fase de estágio dentro do Ateliê do Sérgio, em que eu pude ver bastante coisa de perto, fazer um pouco de cada coisa e isso foi muito engrandecedor. Eu pude, a partir daí, tentar uma carreira independente, né, que se tratava de produzir e correr atrás de quem pudesse comercializar os próprios desenhos. Então eu saio da faculdade e começo um trabalho de ateliê com peças, madeiras brasileiras de demolição para transformar em esculturas e móveis. Grande parte das peças industriais a gente procura usar madeiras alternativas, madeiras de reflorestamento. O mundo já mudou bastante, então hoje a gente tem a ajuda da era digital que faz com que a gente consiga ter novos contatos não só com fábricas, mas com outros países de uma forma bem mais intensa.